Hoje é sexta-feira Gordinho aqui Conjecção do telhado Gordinho aqui Foi um acusado Gordinho aqui Também Também Olha de retinha Gordinho aqui Gordinho aqui Gordinho aqui Primeiramente das madeiras Gordinho aqui Gordinho aqui E é isso ai Vamos ter aqui hoje Esse pedacinho de comba A parte que fizemos agora E é isso ai Nosso telhado do outro lado lá Vermelho Nós fizemos também Pintamos Dezesseis horas O telhado está sendo executado Opa Olha a mente dele Opa 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 Três e meia, bate, Três e meia, bate, Três e meia, bate, Três e meia, bate,